Patrocínio Cocamar Cooperado e cooperativa crescem juntos Cicó O Multiagro de hoje vai te mostrar tudo sobre a organização de um leilão Com a adesão de muitos produtores, o leilão de gado é uma prática vantajosa para quem compra e para quem vende Porém, antes dele acontecer, existe uma legislação que deve ser seguida O Marcelo Diegues, da Adapar, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná Contou ao Multiagro o que é feito antes do leilão acontecer A Adapar, em leilões ou eventos agropecuários em geral A gente atua na fiscalização da sanidade deles Também de movimentação dos animais A liberação, se o recinto e o organizador já tem cadastro com a gente Dentro de 10, 15 dias antes de acontecer o evento Ele tem que pedir a liberação do evento E dentro desse prazo, 10, 15 dias, eles são liberados O que acontece? Deve haver responsável técnico para esse evento Vinculado a esse organizador Que também vai ser fiscalizado pela Adapar Um exemplo disso é o leilão 10 marcas Que acontece no dia 10 de maio O promotor do evento, Alexandre Turquino Comentou um pouco sobre a história do evento Há 25 anos, meu pai começou a fazer o primeiro leilão 10 marcas Há 25 anos atrás Como a gente faz em torno de dois leilões por ano Então essa edição é a 44ª edição do leilão 10 marcas Esse ano a gente vai fazer em Maringá Durante a Expoingá, dia 10 de maio Então, e aí aqui estão os animais Já estão prontos, praticamente prontos Para o dia do remate E hoje os leilões são como uma festa de casamento Você tem o buffet, tem a decoração Tem o leiloeiro, tem os animais Tem os convidados Como é que funciona? Qual é o critério? Qual o segredo para organizar um leilão de tanto sucesso? Os animais são excelentes Agora a gente tem que proporcionar o ambiente Para vender eles bem Então isso é o leilão A comodidade para o comprador Ele senta num recinto ali E passa em torno de 1.200 animais Em 3 horas ali Então ele escolhe O preço, se estiver caro ele não compra Vai para outro lote Se estiver barato ele dá o lance Então a comodidade do comprador é muito importante E dentro do leilão, claro Tem o buffet, tem a bebida, o uísque Para o cara ficar mais animado Então a cerveja Então é uma festa da pecuária Além da noite do comércio Do leilão, propriamente dito É uma festa É uma festa, o encontro dos amigos E são lotes vendidos de carga fechada Normalmente são 25 animais, é isso? Exatamente Hoje aqui esse lote tem em torno de 100 animais Então não vai ser vendido 100 animais Vão ser vendidos em lotes Que cabem num caminhão Então em torno de 28 a 30 animais por caminhão Então esse lote aqui vai dividir em 4 ou 5 lotes Então vai entrar no púlpito do leilão Um lote que cabe no caminhão Então a gente fala que é leilão carga fechada Quando o leilão é muito grande Quantidade grande de animal Então a pessoa tem mais essa comodidade Ele compra um lote que cabe na carga do caminhão Ele não precisa ficar durante o leilão Ah, eu vou comprar um lote de 5 animais Mas o caminhão cabe 25 Então ele tem que ir lá procurar mais 15, 20 animais Para fechar a carga Esse não, comprou um lote é carga fechada Vamos falar um pouquinho do preço A partir de que valor é dado para o animal? Então, os animais quando vão para um leilão Quem paga mais leva Por isso que é leilão, né? A pessoa pode pagar um pouco mais caro se tiver uma briga Agora tem a oportunidade de pagar mais barato Tem um preço mínimo, né? É, existe assim, o preço mínimo Se você quiser vender um animal por um preço X Você vai vender na fazenda Olha, eu quero no animal desse 2 mil reais Um exemplo Então você coloca o preço O cara, o comprador vem aqui Olha, ele quer ou não quer Agora no leilão Existe um preço assim O leiloeiro Ele vai Ele vai Ele está sabendo quanto mais ou menos vale E ele começa sempre Um exemplo Estou dando esses animais aqui Vamos colocar 2 mil reais Ele vai começar Por 1.800 reais Um pouco mais barato E deixa A oportunidade do comprador Então se vender por 1.900 O comprador vai comprar um animal Que vale 2, mas compra por 1.900 Esse é a oportunidade do leilão Então o comprador tem a oportunidade De pagar mais barato Se não tiver briga ali Se não tiver lance Outra pessoa dando lance Então tem um preço mínimo Mas assim É bem aquém do que realmente vale esse preço Então Alexandre Aproveita a oportunidade De convidar todos que estão nos assistindo A participar do leilão Sim, então estão todos convidados Dia 10 de maio Sexta-feira A partir das 20 horas No recinto Dentro da Expoingá Durante a exposição de Maringá Vai ser a abertura da feira Na sexta-feira Então estão todos convidados Amigos, parceiros Vendedores, compradores Vai ser uma festa da pecuária nacional Música Música O leilão das marcas Que acontecerá durante a Expoingá No dia 10 de maio Contará com animais De diferentes raças Música Além dos nelores Que a gente está vendo aqui Vocês vão comercializar o que mais? Além dos nelores A gente vai comercializar Esse lote aqui que você está vendo aqui Está lindo, né? É o meio sangue angus Eles estão preparadíssimos Para vender aqui Em torno de Esse mais 3, 4 meses Em um confinamento Já está pronto para abater Vamos lá ver então Vamos lá ver Então os animais Nesse porte aqui A idade deles é em torno de 15 meses Então, como eu estava falando Se colocar em um confinamento Em 90 dias eles já abatem Você imagina que carne Uns animais esses daqui De 18 a 19 meses Já sendo abatidos Então a carne de primeiríssima qualidade Tipo exportação Esses animais aqui Então já estão preparados Queria até dar parabéns Para o Ronaldo Que é o nosso funcionário aqui O gerente da fazenda Que ele cuida desses animais E tem que ser cuidado com amor Porque o animal não sabe Se é domingo, feriado, dia santo, madrugada Então ele tem um problema O campeiro Ele tem que cuidar dos animais Então o Ronaldo aqui Faz uns 20 anos Que trabalha com a gente aqui E ele, todos esses leilões aqui Ele que prepara o gado Com muito amor Você viu o gado aqui Calmo, tranquilo Acostumado com pessoas Com gente Então ele lida Todos os dias Ele dá o rodeio Faz o rodeio nos animais Para ver se tem alguma Algum berne Algum animal mancando Algum animal que Algum problema com o animal Para ele curar Para ele cuidar Então é dia a dia Dia e noite praticamente Que ele cuida desses animais aqui Com muito amor Então eu queria dar parabéns para ele E está aqui Vocês podem ver aqui Que está prontinho Agora é só chegar o dia do leilão Para chegarem no dia do leilão impecáveis Os animais são tratados muito bem O Ronaldo Rosa Responsável por esse trabalho Comentou qual o segredo Para um gado tão bonito Qual que é o segredo De manter um gado tão bonito A gente tem que ter Dedicação, né E quando eles ficam doentes A gente tem que cuidar Fazer o remédio certo Zelar bem deles E amassar eles Para eles ficarem manso Com a gente Para tratar E o cuidado é diário, né É diário É feriado, é sábado, domingo A gente tem que estar em cima Se dedicar mesmo E com amor também A gente faz a diferença É verdade A gente com amor A gente faz a diferença deles tudo Tem que gostar Do que faz O que faz Patrocínio Cocamar Cooperado e cooperativa crescem juntos Cicó